Às vezes as pessoas me perguntam, pra você, o que é o evangelho? E eu fiquei pensando nisso e eu cheguei na seguinte conclusão. Pra mim, o evangelho é a esperança que nasce do desespero. O evangelho é o perdão que nasce da perda. O evangelho é a cura que nasce da culpa. O evangelho é a boa notícia que nasce da tragédia. O evangelho é a vida que nasce da morte. O evangelho é Cristo que habita em nós e a esperança da glória. O evangelho é o remédio de Deus pra humanidade. Então creia no evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus pra salvação de todo aquele que nele crê. Deus te abençoe.